Música Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o César Moraes Iniciando mais um vídeo pra vocês galera Do Unbox aí do PS5 aí galera Até chegar, até quando não chega o nosso Vamos ver os Unbox aí do exterior Que estão saindo aí, né Que a Sony liberou aí O embargo aí pra galera que recebeu, né E vamos se juntar aí Então o primeiro Unbox aí da galera Que estão os gringos lá fora E vamos sentir a emoção Beleza? Vamos que vamos Se puder se inscrever no canal, deixar um like Compartilhar com os amigos, agradeço Desde já, valeu Vamos que vamos O design do monstro é Música Achear um pouco aí galera Vou dar uma luvinha aí pra mexer na caixa Nossa, sabe daqui uns 30 dias mais ou menos Não sei se vai levar isso Vai estar aqui em casa Esse monstro aí Vou estar abrindo, fazendo Unbox pra vocês aí Juntos aí Vai ser muito legal Enquanto isso a gente vai assistindo, né Cabo de força Controle Controle Manual Manual Base Base Cabo HDMI 2.1 USB C USB C E aí Não vi direito E aí dentro tá o que nos interessa Playstation 5 Um caixinho de ovo ali pra proteger o aparelho Um caixinho de ovo ali Ovo ali Nossa, já é largão, né? Já fica em pé sem a base, ó. Lembrando, galera, o meu vai ser esse aí, tá? Com disco, tá? Vai ter duas versões, pra quem não sabe ainda, né? Sem disco e o com disco. Ó, o símbolo PlayStation Black Piano. O pretão ali, viu, tá? Show! USB, HDMI. Super. Então, cabo de força, de rede. Força, HDMI. Cabo de rede. USB. USB. Olha os cabos que vem junto, ó. Cabo de força. Cabo HDMI 2.1. Esse é o cabo controle, certo? Carregador controle. 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 A base. Quase nem precisava, né, galera? Fica em pé? Fica em pé sozinho? Fora o fuzinho Tem uma capinha ali onde vai botar a base Tem que tirar a capinha Remover a capinha Tem que tirar a capinha E colocar o fuzinho E colocar a capinha E colocar a capinha E colocar o fuzinho Olha De pé Agora vamos ver como fazemos A capinha A guarda Se quiser colocar o fuzinho Se quiser colocar o fuzinho Basicamente, colocar o fuzinho aqui E virar E colocar o fuzinho E colocar o fuzinho Como você pode ver Não é tão brilhante Precisa muito para pôr E pôr o fuzinho É claro Agora, olhando para o fuzinho Não é o fuzinho Não é o fuzinho Mas todos os botões se sentem bem Tem o botão de playstation Tem um botão aqui Tem o fuzinho E tem o fuzinho E é realmente Pôr o fuzinho Então, tem uma carga Da parte da caixa E é incrível Controle do xbox PS4 O PS4 Pro Eu tive todos eles galera O xbox também Play 3 Play 2 Play 3 Fet Pro Tive todos eles Comparações da xbox antigão Olha só Olha só Show, show, show Show Banana 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 É isso ai galera Ta ai ó, pra vocês ai Dia 19 é o nosso ai, beleza? Obrigado a todos aqui E Tchau Tchau Tchau